Toyota Supra vs Lamborghini Huracan Chinela esse Supra aí pra ver o que a Lamborghini tem que ficar no bolso Ó, a Lambo começou a acompanhar, será que tá chegando o fim do legado Supra, véi? Eita, caralho, não chegou nada Aqui, ó Nem freia não, meu irmão, só vai Nunca chegará, desculpa por falar isso Pede, me chama Eu sou o pila da chama